O vereador Benedito Roberto Meira falou sobre o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB que a maioria dos prédios públicos não contém e que a iniciativa privada precisa se regularizar em relação às atividades do município. O alto de vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e esse alto de vistoria, ele afiança, ou seja, assegura aquele estabelecimento acima de 750 metros quadrados, está seguro para as pessoas no tocante à proteção contra incêndios. Ou seja, nós temos aí uma infinidade de eventos acontecendo no nosso país, a exemplo da Boate Kiss, a exemplo do museu agora no Rio de Janeiro, e que pegou fogo. Agora, por que isso aconteceu? Porque, na verdade, esses órgãos não obedeceram aquilo que as normas vigentes em nosso país preconizam para a prevenção de incêndios. Então, eu fiz um alerta, por quê? Porque aqui no nosso município, muitas escolas públicas, municipais, muitas escolas públicas estaduais, não dispõem do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, para que um estabelecimento comercial, acima de 750 metros quadrados, ele possa funcionar, você precisa de um alvará de funcionamento. Para que o alvará de funcionamento possa ser expedido, ele não pode, se não obtiver o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, o alvará de funcionamento, ele está condicionado à expedição do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros, por sua vez, ele cumpre exatamente aquilo que preconiza o decreto estadual. Ou seja, depende do tipo de estabelecimento comercial, vai ser a segurança a ser imposta pelo Bombeiros. Um exemplo, se você tem um museu, por exemplo, onde você tem uma concentração muito grande de papéis, que é inflamável, você exige, por exemplo, colocar o Springer, o Sprinter, que é, na verdade, um chuveiro, caso você tenha o princípio de expor, mas se eu molhar o material, que é papel, eu danifico tudo. Aí você substitui a água por CO2, é muito mais caro, mas é eficaz, porque o CO2 faz por abafamento. Então, eu estou dizendo para você que nós temos que, primeiro, dar exemplo, o poder público deve dar exemplo, para que possa depois exigir do particular. Então, a verdade, o que eu fiz é um alerta no tocante à prevenção contra incêndios. Outro exemplo, para finalizar, estação noroeste de Bauru. Nós tínhamos a sinfônica e a banda de música municipal funcionando lá no Automóvel Clube. A prefeitura não renovou o contrato com a família, porque o local não dispõe de auto de vistoria do corpo de bombeiros. E aí, retira o pessoal de lá, leva para a estação noroeste de Bauru, que é uma propriedade da prefeitura, e lá também não tem. Então, é um outro alerta para o prefeito que a prevenção é salutar e necessária.